E aí galerinha do YouTube, beleza? Quem fala mais uma vez aqui é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês E sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Galera, eu vim trazer de novo pra vocês uma partidinha de Myths de Money in the Dank A qual na outra semana eu tinha comentado com vocês que o produtor do jogo queria dar objetividade ao jogo Por isso criou esse mod Sabotage Turbinado, colocando o Juggernaut pra que ele pudesse ter um cover Pra simplesmente ir pra bomba e plantar bomba e fazer o que a coisa andasse E ele se arrependendo que o Juggernaut pegava Specialist, ele tirou isso Só que 3, 4 dias depois do meu vídeo ele novamente colocou Acho que ele deve estar me trolando, ele deve ter assistido o vídeo e falou Vou fazer esse cara fazer outro vídeo pra falar do meu modo Brincadeira galera, sabe que não é isso Mas então Agora novamente o Juggernaut pega Specialist jogando Só que hoje tá um pouco mais fácil Pelo simples fato de que ele tem um pouco menos de vida Então automaticamente Fica mais fácil de matá-lo Então não fica aquela versão Chuck Norris do Juggernaut Galera, esse vídeo que eu vim trazer pra vocês Eu dei uma editada, pois ele era muito grande Era quase 13 minutos de vídeo E aí eu dei uma editadinha, coloquei os melhores momentos Eu fiz um frag até que razoável 29 barra 14 se eu não me engano E nós estávamos jogando ali Eu venho falar hoje galera um pouquinho sobre a deslealdade dos players É isso mesmo, deslealdade dos players Simplesmente a galera joga um modo desse O qual sabe que a galera joga simplesmente pelo Moab Eu acho um jogo muito interessante Pelo simples fato de ser muito cara a cara Eu gosto de jogar assim Como eu gosto de jogar no estilo rusher Rushando o jogo Então eu acabo Eu gosto desse modo pra caramba Apesar de morrer muitas das vezes Ficar negativo aí Mas eu gosto muito desse modo Apesar de ter esse sisteminha do Juggernaut Contudo, porém Eu gosto muito desse modo Mais uma vez Então galera Só que a galera eles ficam aí jogando Quando eles pegam o próprio Juggernaut Eles trazem Eles fazem o que todo mundo faz Não vai pro objetivo Fica simplesmente rodeando ali Pra ver se pega o tal do Moab Só que quando eles vão tomar Moab no segundo round Que é o round de desempate Onde é estilo um search and destroy A galerinha simplesmente vaza né velho Eles vazam Tipo coloca a viola dentro do saco e sai fora Eu acho esse tipo de coisa Uma situação muito chata Pois Se você está ali galera Pra jogar Joga até o final Se for pra tomar Moab Toma Eu já tobei alguns Moab Acho que pra mais de 10 aí Porque eu não saio do jogo Eu não sou daquele Ah puxa a pare Puxa a pare E tal Não Se o cara só tomou Moab Foi mérito dele Ou ele camperou Ou ele simplesmente Foi merecido ali Se você Tivesse um pouquinho mais de atenção Talvez ele não tivesse pegado Aí você poderia ir até onde ele estava Camperando e matado Ou sei lá Combinado com os amigos Na questão do Joggernaut Pra chegar todo mundo junto Em cima do cara Pra tirar essa Moab dele aí Agora quando pega a Moab Galera Sair pra mim Eu acho muito feio Eu to trazendo Abordando esse assunto Pelo simples fato De que no próximo vídeo meu Alguns vídeos depois aí Não sei qual Eu vou trazer um vídeo Eu já tenho gravado um vídeo de FIFA Só não vou trazer ainda A qual eu meti 5x1 no cara Tava no ataque Pra fazer o sexto gol O cara saiu Então eu acho isso Puta falta de esportividade Entendeu Nós estamos aqui Primeiramente nós temos que saber Que o jogo de game É pra nossa diversão É pra gente ficar feliz ali É o que a gente fala No nosso clã No BRKS O clã da família Que nós somos Nada mais Nada menos Que uma família Que o nosso game É como se fosse O nosso bar Ali a gente senta Ali a gente conversa Muitas das vezes fala De assuntos pessoais No grupo Troca umas ideias Desabafa Conversa Rir Briga também E é isso Entendeu Eu acho que se você Tomou gol Se você tomou kill Meu Continua na partida Seja homem Entendeu Faça com que Isso não seja um problema Pra você Nem pra outras pessoas Porque irrita muito O cara chegar e sair Você vai lá Se mata Solta a sua moabe O cara vai E sai da partida Entendeu É uma coisa totalmente chata Totalmente esquisita Então galera Eu não aconselho isso Você sabe que Ao outro lado Vai ficar muito bravo Com isso Eu acho que isso é coisa De moleque Coisa de molecada Que não tem o que fazer mesmo Porque não honra As calças que veste É uma coisa totalmente absurda Aconteceu hoje Com meu irmão Bião Meu irmão Bião No dia de hoje Quarta-feira Que o vídeo vai amanhã Quinta Agora são meia-noite O Bião soltou Cinco moabes Estava virado No assassino Jiraya Ele vai trazer vídeos Pra vocês aí De moabes Na sexta-feira Então fica a dica Vídeo do Bião Sexta-feira de moabes Então o Bião Pegou e soltou A galera saiu todinha Entendeu Aí vai lá Pra migrar o host O cara vai pra dashboard Do game lá Volta pro menu do Xbox E aí migra o host Fica uma coisa Totalmente nojenta Galera Esse vídeo é pequenininho Informativo apenas Já está quase chegando ao fim Eu venho pedir pra você Que se você não me segue No Twitter Arroba BRKS Dato Se você não me tem No Skype Adicione lá no Skype Pois Eu vou estar respondendo Assim na medida do possível Tenho atendido a galera aí Adiciona lá Pra gente poder estar Trocando as ideias Entendeu Mais pra frente A fanpage do canal Vai sair E aí galera Eu venho somente Agradecer a todos Que tem me ajudado aí Com a divulgação Ontem eu vi a live Hoje no caso Quarta-feira A live do Rafios Que foi muito legal Quem puder ver Dá uma olhada lá Primeira live dele Saiu muito bem E agora no final Mais uma vez O palhacinho sai Galera O host migra E fica essa palhaçada aí Eu já estou na cara do cara Não tem nem como sobreviver Então galera Eu venho desejar a todos Uma ótima semana aí Venho falar pra vocês Se você gostou Dá aquele joinha Gostou mais ainda Dá o seu favorito Isso ajuda muito na divulgação Um forte abraço a todos Fiquem com Deus E fui